Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao canal da Helena Brasil. Vamos aí a várias notícias de celebridades, de pessoas que é notícia na internet aqui nesse vídeo. Mas antes peço por favor que se inscreva no meu canal, deixe seu like, comente nas matérias e clique no sininho para receber as notificações. Vamos aí às notícias. Bem, vamos começar com o secretário de Glória Menezes, que deu notícias aí sobre a saúde da atriz. Ele disse que ela segue em recuperação na casa dela. Ele também conta que o estado dela, após se recuperar aí da Covid, e enfrentar aí o luto pela perda do marido. Ele diz que a Glória continua com a família, muito próxima dela, vivendo tranquila e sem a Covid. Mas ele diz também que a perda do Tarcísio, ela sente muito e vai sentir sempre. Disse o Tadeu, que é aí secretário de Glória Menezes. E que o Tarcísio, filho de 57 anos, segue perto da mãe, dando todo o amor que ela necessita no momento. Ele conta também que ela não apresentou nenhuma sequela da Covid-19. Graças a Deus, ela está sem sequela. De Covid, a Glória está recuperada, informou ele ali, para tranquilizar a legiões de fãs que ela tem aí pelas redes sociais. Quem assistiu Criança e Esperança ontem? Dona Déia Lúcia foi uma das convidadas aí do show do Criança e Esperança. Ela é uma professora aposentada. E aí o Criança e Esperança fez uma homenagem ao filho dela, o ator e humorista Paulo Gustavo. Ela disse que o Paulo Gustavo não dava conselhos. Seu modo de ser e de viver era o próprio recado, era a própria esperança. O humor era uma forma de viver que troca as lamentações pela graça. A piada, a generosidade e o trabalho firme. Ela estava emocionada. Ela se tornou, depois do falecimento do Paulo Gustavo, uma mãezona do Brasil. Quando eu vejo Dona Déia Lúcia, eu lembro de minha mãe. A mãe ainda do Paulo Gustavo diz que ele passou a mocidade sorrindo em sua passagem acelerada, luminosa, aqui na Terra. Ele era iluminado. Ele ensinou, ela disse que ele mostrou a verdade, que rir é um ato de resistência. Ele, antes dele falecer, ele falou, né, gente? Que rir é um ato de resistência. Uma forma de amar o próximo, um ato de coragem. Acreditava que no fim, a tempestade, o sol sempre nasceria. E que não é preciso procurar muito pra encontrar alguém pra amar. E ele fez tudo isso, ela diz, sorrindo. Aí as fotos da Dona Déia, mãe do Paulo Gustavo. E ela cantou também a Dona Déia. Canta bem ela, viu, gente? Essa homenagem foi muito legal ali. Ela se apresentou junto com a Isa e com a Ivete Sangalo. Elas cantaram juntas, o sol nascerá, de cartola. Ela, quando terminou essa música, gente, a Dona Déia olhando pro céu. Ela celebrou. Consegui, meu filho, disse ela. É, gente. A dor da saudade só tem quem perde. As pessoas, assim, que nunca perderam um ente querido tão amado que a gente, eu, Dona Déia, já perdeu, a gente sabe o quanto é triste a dor da saudade. Ai, como essa dor da saudade dói. Ontem, padre Fábio de Mello postou a foto da mãe e escreveu umas palavras que toca profundamente quem perdeu o ente querido. Eu só queria que alguém me dissesse Sobe ali. Ela está sentada na sala esperando por você. Ou então, liga nesse número. Ela vai atender. O vazio é imenso. Tudo que sei sobre mim se dissolve num oceano de saudade e desamparo. Sim, minha mãe, eu andaria todas as distâncias do mundo só pra ter cinco minutos do seu tempo, do seu abraço e da sua atenção. Gente, isso vale muito pra quem perdeu um ente querido, principalmente a mãezinha da gente. É uma dor que a gente não esquece. A saudade é imensa. Viviane Araújo foi eliminada nas semifinais da Super Dança dos Famosos. Vocês acharam que foi certo ou não, gente? Ela foi injustiçada ou a Dandara Mariana teve todos os créditos? Porque após a polêmica envolvendo a Viviane Araújo, porque ela trocou de coreógrafo, a atriz não conseguiu superar a Dandara Mariana. E com o resultado, a Sônia Abrão usou o espaço dela na TV e detonou a Viviane Araújo. Bom, a participação da Viviane Araújo na Dança dos Famosos teve uma polêmica, né? Porque o coreógrafo dela, o A.D. Hilton Ribeiro, foi trocado durante a competição. Em entrevista ao site aí, o dançarino disse que ficou sabendo de boatos de que a atriz não estava satisfeita com o trabalho dele. O bailarino ligou aí pra Viviane Araújo. Durante a conversa, a Viviane afirmou que não era verdade. Poucos dias depois, a D.Hilton recebeu uma ligação falando que ele estava dispensado do programa. Segundo boatos, o motivo teria sido a insatisfação da atriz. Mas a Viviane Araújo negou. publicamente, disse que a decisão não partiu dela. E sim da produção do programa. Bom, e aí, nas semifinais da Super Dança dos Famosos, a Viviane Araújo foi derrotada aí pela Dandara Mariana e o público foi quem tomou essa decisão. Sônia Abrão apimentou ainda mais o resultado através das redes sociais dela. Sônia Abrão diz, quem faz paga? A nota do público tirou Viviane Araújo da Super Dança dos Famosos, que ela era favorita. Aí a Dandara Mariana foi pra final no próximo domingo. Muita gente acha que a Viviane levou um troco da vida por ter rifado injustamente seu coreógrafo, a D.Hilton Ribeiro. Logo na primeira fase da competição, apostando na vitória. Mas aí pintou a Dandara Maravilhosa na pista e justiça foi feita. Tomou. Agora, Paola Oliveira e Rodrigo Simas que se cuidem, porque mais uma vez a concorrente deu show. E aí, pessoal, vocês concordam com a fala da Sônia Abrão? Quem foi melhor, Viviane Araújo ou a Dandara? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam disso. Bye bye, até meus próximos vídeos.